Então, aqui quem fala é Carlinhos, Carlinhos Trolls, segue aí. A gente tá fazendo um passeiozinho porque a gente vai comprar uma arminha de airsoft, se tiver aberta. E a gente quer aproveitar e filmar um pouquinho, até vou levantar um pouquinho mais a câmera pra pegar mais o ambiente e tal, com a GoPro no carro, porque é domingo, então é um domingo ensolarado, bonito. Vamos dar uma voltinha junto. Eu quero ver se eu passeio em Westfield, que é uma cidade, uma das mais caras e ricas de New Jersey. Aqui na nossa esquerda tem o parque, aquele da esquina, que é de campos de futebol e tal, tem uma molecada jogando futebol americano. Não sei se pegou bem na câmera. É uma escola, mas o pessoal pode usar as quadras à vontade. A gente tá com os vidros abertos, que o meu carro ainda tá com aquele problema de não resfriar. Ele resfria, mas não gela. Então a gente tá com o vidro um pouco aberto. Se o áudio ficar meio zoado, você já sabe o motivo. Se ficar meio zoado, eu toco uma música de fundo e você fica curtindo só o ambiente. E aí, o ar puro é mais gostoso. A gente é natureba. Vamos comprar bacon? Natureba, natural. Viu? Eu tô procurando meu lugar na zorra total. Eu tava procurando a placa de onde eu comprar bacon. Nooo, é as mechas loiras. E é dia de cortar grama, né? O pessoal corta grama sábado e domingo. Cuida do seu quintal. Ou faz cooper. Tipo, a gente nem sabe onde é que a gente tá indo. A gente só sabe que é o seguinte. A gente fez o AI Responde ontem. E o pessoal... Eu falei sobre o Airsoft e tal. E o pessoal me incentivou a ver vídeos de Airsoft e a gente gostou do que viu. Porque é muito bacana. E é tipo 10, 15 dólares as arminhas de Airsoft comunzinha. Então a gente vai comprar pra ficar brincando. Aí a senhora tal, a gente tirou o alvo. Ou a gente fazer uma guerrinha de um contra o outro. Dentro de casa. A senhora tal, arregalou os olhos. Eu sou menor. Eu consigo me esconder melhor. Ha, ha, ha. Vai dizer que eu sou algo mais fácil também? Aham. Mas eu sou mais ágil. Eu tenho boa mira. Eu também. Então veremos. E a gente viu que tem um kitzinho de R$24,90 que vem uma pistola e uma metralhadora, além de bolinhas. Olha como tudo já tá florido, verde, até as roxinhas, aquelas coisinhas que eu não sei o que é. Na esquerda. Porque é o seguinte. Há umas duas, três semanas atrás, aqui tava tudo pelado do inverno. De repente fez puff. Nasceu tudo. A primavera é a mais linda situação daqui. Que é tudo muito coloridão, ó. Tá muito. Depois a gente vai aproveitar o domingo ensolarado e fazer um churrasquinho. Eu quero ver se eu consigo fazer um passeio em Westfield. Em dia de semana. Porque eu fui trabalhar em Westfield essa semana. E é uma cidade muito esquisita. Sabe? É tipo padrão americano. Sabe aquele monte de loirinho, loirinha de olho claro? Eu passei nas escolas de primeiro grau e segundo grau. O Rye School e a Middle School. E sem ser racista, não tinha nenhum negro. Nenhum. Em centenas de crianças. E é uma das cidades mais caras de New Jersey. Você já falou em outros vídeos sobre essa separação que existe. E ali perto da nossa casa tem uma escola que você não vê. Que não vê brancos. É só negro. Ali onde a gente mora, na região onde a gente mora, tem muitos negros. E a escola só tem negros praticamente. Ali do lado de casa. Isso tem muito a ver com o que eu já disse. Que as escolas são gratuitas para quando tu mora na cidade. Quando tu mora perto da casa. Então se tu quer morar bem, tipo em Westfield. Tu tem que pagar mais caro. As taxas são mais caras. A moradia é mais cara e tal. E as escolas são melhores. Aquela coisa dos filmes. Dos pais indo procurar a casa e perguntar sobre a escola da região. É bem o que acontece aqui porque é de graça as escolas. Olha o matinho de raio, ele deve estar uniformizado. Cada um tem só moto. Olha, já tem mais um padrãozinho de casas mais bonitas para cá. Foge um pouco da parte de apartamentos e tal. Ai, que fresquinho, que gostoso. Na sombra das árvores? Dá uma vontade de entrar para o caminhar. Ai, você não gosta, né? Dá uma vontade de entrar para o caminhar e não ver. Não gosto de bichos e insetos. Mas olha como tem muita área verde aqui, tipo, não construída. Toda hora que você vai falar, vai falar junto. Ah, eu estou mais perto do microfone, eu falo mais alto e eu manto. Vocês me escutam, às vezes, compartilhado com ela. Faltava o visorzinho na GoPro, mas aí não teria o encaixe, né? Seria bacana a gente ficar vendo se está filmando bem, o que está filmando para poder falar. Olha o futebol aqui na direita feminino, olha. O que eu falei muito para vocês. Aqui muitas mulheres jogam futebol, gurias, né? Hospício, olha. A gente passou por um hospício. Aqui na direita, aqui na direita. Aqui na esquerda é um hospício. Hope, hospice. Será que é hospício, é hospício mesmo? Eu estou tentando adivinhar. Se ela até vai pegar no celular para ver. É assim que a gente aprende inglês. É assim que a gente aprende inglês. Quando a gente não sabe uma palavrinha, não tem certeza de uma palavrinha, Google Translator no celular. Mas tem que ser na hora, senão depois você não lembra. Olha a casona aqui na direita, que bonitinha. Essas casinhas de 2 milhões, olha. Aqui a gente diz casinhas de 2 milhões, mas é tipo casinhas de 2 milhões. Ela está toda cercada. Que linda! São casas bonitas aqui. Aqui em New Jersey, tipo, a gente está há 10 minutos de casa. Como muda bastante a moradia de um lugar para o outro, né? Realmente, a senhora Troll pesquisou. Hospice. Que a gente não sabe. Vamos ouvir como é que pronuncia. Põe perto do microfone, senhora Troll. Hospício. Não, em português, senhora Troll. Eu cliquei no inglês. Vai de novo. Hospice. Hospice. Ops. Hospice. Hospice. Lava hospice. Então, é hospício mesmo. A gente passou pelo primeiro hospício que eu vi aqui. Nunca tinha visto como hospício. Eu tinha visto aí no Brasil. Ah, no Brasil tem hospício. É óbvio que tem, mas eu nunca vi. Eu já vi lá em Porto Alegre. Tem um famoso lá, do São Pedro. Conhece demais, hein? Conheço, fui internado lá uma vez, sabe? Mas eu fugi, vim para os Estados Unidos fugido e casei com a senhora Troll. Olha, bambu. E o bambu? Olha, nunca tinha visto. Olha o motoqueiro ali. Aqui os motoqueiros são tudo no estilão, né? Eles não usam aquele capacete comum. Difícil. Só os esportivos. Quem tem essas mais alternativas e tal, tipo Harley Davidson, usa os capacetinhos de pinico. Aqueles que são as coisas em cima. Aqui não é proibido. É, aqui não é proibido. Aqui é uma middle school. Bastante gente faz cooperzinho, né? Vocês estão vendo aí no andar da carruagem. Olha a igreja lá, cheia lá. Hoje é dia de missa, domingo, dia das mães. E é grandona, uma igreja evangélica. Olha o tamanho dela aqui. Assembleia de Deus em inglesa. A gente vai pegar 22 agora, né? Uma parte mais de lojas e tal. Nossa, que casa destruída de velha. Caindo aos pedaços. Pra trás azul. Não tem editada, aham. Não tem nada afundado. Outra igreja. Tem muitas igrejas pra cá. E muitas mini casinhas, ó. Aqui já saímos daquelas partes das casones. Tem as mini casinhas. Mais um pouquinho pra frente. Pra dobrar. A gente vai dobrar na 22. Estamos passando por muitas motos. O pessoal que tanto reclama. É. Não tem. Agora tá esquentando, né? Vai haver bastante motos nos vídeos de GoPro no carro. Aqui, é assim, agora eu tô acostumada. Mas o trânsito, não é que eu dei. Aqui é confuso. Acho que no Brasil é confuso. Porque toda hora tem uma faixa que é só pra virar, sabe? E eu toda hora, eu nunca sabia. Eu via você indo pra lá e eu falava, mas por que se a gente vai reto, sabe? Na minha cabeça. Agora que eu já tô mais automática nisso. Mas acho que quando vem pra cá e começa a dirigir, deve ser meio... Confuso, é. É caramba, não é? Você sofreu pra dirigir? Ah, acho que vai pegando o jeito. Vai acostumando, principalmente, com as ruas que tu tá. Depois com as ruas é meio sistemático. Tipo, agora que a gente vai passar a guia... É tipo assim, eu vejo a placa, entendeu? Olha ali, na minha direita, a placa branca que o Sartol tá falando. Ela tem que seguir certinho. Se eu tiver na esquerda ali, eu tenho que dobrar. Não dá pra... E é... E como sempre tem alguém, sabe? Não tem como outro ser. E no Brasil tem essa faixa. Muita gente não obedece, né? Aqui é obrigado mesmo. Tipo, não tem como seguir reto ali. Porque uma dá de frente com a outra. A maioria das ruas nem tem mais pintura. Não tem nada, não tem pare. Você não sabe quem para, quem não para. É aquela... Aqui é muito bem sinalizado tudo. Olha que bonitinha. Não deve estar pegando a câmera ali, mas... O cara tá indo embora já. Já deu o vacuum. Aquela de... É, tu passa na máquina e tu faz a limpeza depois. Passa o vacuumzinho lá. Com boidinha. Auto lavagem. Auto lavagem. Agora a gente vai dobrar ali na frente e à esquerda na US 22, que é a 22 que a gente chama. Olha que para aí na esquerda os apartamentos parecidos com o nosso, olha. Não é? São quatro famílias que eles chamam, dois andares em cada lado. Agora a gente vai dobrar na 22. A esquerda na US 22. Vai lá na frente ainda. E a 22 é tipo uma... Uma via federal que vai atravessando grande parte de New Jersey, não sei até onde vai. Mas sei que ela vem lá da banda de Newark para cá, ela vem. Nós estamos indo para o lado contrário de Newark. Newark. No left turn. Tipo, não fala mal do Brasil, mas quanta gente não ia dobrar à esquerda aqui quando abrisse o sinal se tivesse a brechinha ali? Para não ter que fazer a borboletinha. Para não ter que fazer a borboletinha que eu vou fazer lá atrás. Borboletinha? É como a gente... É, porque parece uma borboleta no mapa ali, olha. É, eu não chamava, mas depois que eu comecei a ver no GPS, foi uma borboletinha, olha. A gente tem que fazer... A gente tem que entrar lá na frente para depois voltar para essa rua aqui que está cruzando na nossa frente. A gente não pode dobrar à esquerda direto, logicamente, porque vem tráfego ali do outro lado. Mas tipo se não fiesse carro, quanto eu vou dobrar aqui? Um pouco. Agora aqui na 22 já é mais comércio, não vai ver moradia porque é uma highway, sei lá como é que eu falaria isso, é tipo uma estrada, é uma rodovia. Outro negócio de autolavagem aqui, olha. O nome da loja que a gente está indo se chama Godfather Airsoft Guns, alguma coisa assim, né? Godfather, do Poderoso Chefão. Godfather Airsoft, do Poderoso Chefão. A gente vai tentar filmar lá dentro, meio que com a câmera escondida na minha mão e tal, ligada. Olha o barquinho à venda, olha. Olha, estamos chegando aqui na tal da Airsoft, Godfather Airsoft ali, olha, está aberto. Eles estão precisando de gente para trabalhar. Não sei se está pegando tudo ali, mas olha que legal, as fotos ali, as imagens, tudo bem de guerra mesmo, né? Então é isso, a gente vai lá dentro, vai tentar filmar o que que deu. Se a gente conseguir filmar, vai dar um vídeo bacana lá dentro. Volto depois. Se a gente conseguir filmar, vai dar um vídeo, 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 vai dar um vídeo Tchau, tchau.